Tchau, amigos! Sejam bem-vindos a esse vídeo do meu canal. Deixe o seu joinha e se inscreve aqui. Tô cheia de ideias, muitas coisas pra compartilhar com vocês. E se vocês ativarem o sininho, vocês vão poder me acompanhar em cada momento. Algumas semanas atrás, no meu Instagram, eu postei uma foto sobre um biscoitinho que eu fazia há muito, 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 muito tempo atrás. E na verdade eu faço todo esse tempo, né? Ele se chama Goiabinha. E desde a minha sexta série, eu acho, que eu faço esse biscoitinho. E a minha ideia pra começar a fazer era poder ir pro acampamento dos jovens. E os jovens tinham que pagar o seu próprio acampamento, né? Então, eu tive a ideia de começar a fazer biscoitinho e com a ajuda dos meus pais... E eu consegui! Eu juntei o dinheiro que eu precisava. E depois, no ano seguinte, a gente teve outro acampamento e adivinha o que eu fiz? Biscoitinho de Goiaba de novo. E, gente, é sério. Eu nunca vi uma receita de biscoito mais fácil do que essa. É muito, muito fácil. Eu terminei a receita toda em 1 hora e 15 minutos. Então, de fazer a massa, deixar ela pronta, cortar a goiabada, enfim, assar, tudo ficou em 1 hora e 15 minutos. Então, ela é bem rápida, bem fácil. E eu vou deixar aqui agora o tutorial pra vocês, pra que vocês possam ver como é que faz. Enfim, eu falo pra todo mundo que é uma receita de família. Então, ó, vai de segredo, tá bom? Essa é a nossa segredinha. Não se esquece do seu joinha. E de compartilhar com seus amigos. Essa é a receita mais fácil que você vai ver aqui no YouTube. Pode conferir. Então, vamos lá? Ingredientes. Depois de uma tigela, é lógico. A gente vai precisar de margarina, amido de milho, açúcar e farinha. E, claro, uma colher de sopa. Nove colheres de amido de milho. Agora, você põe nove colheres de farinha de trigo. São seis colheres de açúcar. E agora, manteiga. Pode caprichar na manteiga. São colheres cheias. Porque é ela que vai dar a liga nessas farinhas todas, ok? São seis colheres de margarina. Vamos lá. Usar as mãos. Amassa, 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 amassa. Ela vai parecer uma farinha total. Mas tenha fé. Vai chegar no ponto. Ei, enquanto você tá vendo chegar no ponto, dá o seu curtir aí. Aos poucos, conforme vai amassando, a farinha vai se juntando com a margarina. E ela vai formando a massinha. O pão que é uma massinha de modelar. Não tem erro. Quando você sentir, você vai ver que chegou no ponto certo. Agora é a goiabada. Essa é uma goiabada que me trouxeram lá do Brasil, mas tá acabando. Então vamos lá. Cortar a goiabada em tirinhas. Deixa assim separadinho, porque é bem mais fácil depois quando for fazer. E agora é simples. Faz uma bolinha, abre a goiabada, enrola. Viu? Fácil, fácil. Faz uma bolinha, abre a goiabada, e enrola. Não tem erro. Hora da mágica... Pronto. Agora com tudo pronto, você liga seu forno em 180 graus. Eu não tenho uma forma grande, então eu pego a própria grade do forno, e cubro ela com papel alumínio. Assim eu posso ter uma bandeja muito maior. E aí é só arrumar os seus biscoitinhos no próprio papel alumínio. Essa receita dá 60 biscoitinhos. É só colocar no forno, e em 20 minutos tá pronto. Agora é só esperar. Pronto! E aí, gostou? Então não se esqueça de deixar o seu like, e de se inscrever aqui. Tchau!